E tamo de volta com mais uma gameplay de Dune Spicy War Bom, eu disse pra vocês que eu traria outras facções pro canal, né? Que a gente já tá testando algumas facções Eu decidi trazer os Fremen agora Eu fiquei bem curioso em ver como eles jogam São uma facção que não tem bônus algum no Landsbrad Eles sequer tem poder de fala na hora de decidir o que acontece em Arrakis Eles podem coletar Tempero, Especiarias, sem ter dominado a região Ser aliados dos Sish dão bônus muito bons pra eles E eles tem uma movimentação dos Vermes de Areia que eu achei muito interessante Eles são uma facção de expansão rápida no Early Game, né? Então eu provavelmente vou tá tentando uma abordagem mais violenta no começo do jogo Tipo com os Hakone, só que sem a capacidade de construção que os Hakone tem E ficando à mercê de algumas decisões do Landsbrad, né? Às vezes vale a pena até trair uma facção inimiga Pra gente ter uns bônus Porque senão a gente não consegue matar ninguém Bom, vamos lá Vamos lá ver aqui os conselheiros Ximun Cada vilarejo que produza menos de doze de água dá menos manutenção Eu não sei se isso é bom ou não Deixa eu ver Ganhar mais autoridade ou liberar um vilarejo inimigo Isso é muito útil Unidade militar fora do território fremen dá mais dano Isso é muito bom Trocar autoridade por mão de obra Mais ou menos Pra gerar exército é bom Silverband Frival Nossa Revela todos os Cichis no início do jogo Cichis custa ao menos 50 de autoridade Madre Ramalho É possível usar Incitar rebelião nas resoluções do Landsbrad Causando uma rebelião em vilarejo inimigo Isso aqui é interessante Isso aqui é interessante Eu posso não vencer nunca o Landsbrad Mas eu consigo acabar Com a facção que ganhar a resolução Provavelmente essa incitação deve custar Autoridade ou alguma coisa Acho que se eu pegar esse cara aqui Que se eu libero um vilarejo inimigo eu ganho um bônus Misturado com essa madre aqui Dá pra fazer um estrago bonito Vamos lá Vamos ver como é que são os fremen Ok Estamos aqui Olha como é que a fortaleza deles é mano Uma pedra Caramba Vamos lá Aqui nós temos equipe de coleta Que é uma das coisas que a gente tem que ter Pra poder fabricar Especiaria né O nosso robôzinho que vai trabalhar Logo logo Vamos botar ele pra vir pra cá Logo aqui pra baixo Eu vou recrutar dois caras aqui Dois guerreiros E já vou me preparar pra tomar Essa região aqui E guardar um pouquinho Pra recrutar os carinhas aqui né Precisa de espaço pra recrutar os carinhas de coleta Vamos lá O bom dos fremen É que eles não São afetados por Tremor enquanto eles estão coletando E eu não preciso colocar um verme Quer dizer um robôzinho aqui Pra impedir um verme de comer os fremen Isso é engraçado Eles tem todo o domínio do diarrax Maluco Vamos acabar com esses caras aqui Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade Vamos lá Bota 1.5 Tá um pouquinho mais rápido Uma das coisas que eu percebi Jogando de fremen Você precisa dominar os desertos que estão Por aqui Vai chegar um momento Em que um deserto Um daqueles desertos gigantes Vai aparecer pra você E tê-los sob o seu controle É muito mais valioso Do que Do que tomar determinadas regiões Por tomar E eles são Bônus muito foda Pra gente Vamos lá Tá aqui meu burrinho Aqui ó Meu acampamentinho Pronto Agora eu posso gerar Especiarias Com meu acampamento Deixa eu ver um negócio aqui Pesquisas Material composto Revela a posição De todos os campos de especiaria Isso é legal Água Mais velocidade Os fremen são rápidos Hein galera Olha isso Isso é muito foda Menos custo de autoridade Pra anexar Sabedoria do deserto Acordo de pesquisa Olha Eu acho que eu vou pegar Essa aqui primeiro Isso aqui é muito importante Vou pegar Esses bônus de água E de movimentação O que eu vou gastar E vou pegar isso aqui Eu vou pegar Vou precisar do bônus Com os ciches Não peraí Custo de autoridade Pra anexar um vilarejo Com o ciche revelado Ah tá Vou precisar disso aqui Pra depois pegar aquilo ali Vamos lá O que que eu vou construir aqui Eu não preciso construir refinarias Cilo de especiaria No caso Eu aumento a produção Mas eu já tô produzindo O meu temperinho aqui Minha especiaria Então eu não preciso de um silo Deixa eu ver o bônus Esse lugar Olha Deixa eu ver o negócio aqui Quatro de vento Rapaz Talvez seja bom Fazer água aqui né Mas acho que eu vou fazer mão de obra No começo Vai me ajudar mais Ah pra cá tem bastante coisa Cara Eu preciso de um segundo robozinho Vamos lá robozinho Eu preciso que você descubra pra mim Um deserto profundo robozinho Se ele descobrir pra mim Um deserto profundo Eu posso muito bem E cercar esse deserto profundo Pra gente ganhar o bônus O mais rápido possível Vamos vir pra cá O que tem pra cá pra baixo Opa O deserto profundo é bem aqui galera Perfeito Perfeito maluco Talvez eu deva cercar o deserto profundo Por aqui por cima primeiro Vamos entregar Aqui tem dois Hum Aqui tem classe creta Classe creta é melhor no early game É o que eu vou precisar pegar A gente já teve um bônus aqui interessante Depois eu quero mostrar uma parada pra vocês Que vai ser muito maneiro Eles tem esse martelador aqui Que permite que eles chamem um verme Pra se locomover pelo jogo Eu vou usar esse martelador aqui Aqui tá terminando de construir Deixa eu ver Eles tão atacando aqui Beleza Aqui tá terminando de construir Vai lá ajudar na briga Você Vai lá ajudar A maconha do deserto Aqui é o seguinte né Aqui eu vou precisar de água Água interessante Water Aqui tem dinheirinho Hum Eu vou tomar isso aqui Logo em seguida Eu vou vir pra cá Eu vou tomar isso aqui de cima Cara Os frames são muito rápidos Granadinha Explode esses caras aqui Deixa eu ver Se eu tenho outra especiaria Para pegar Não tem Por enquanto A nossa coleta de especiaria Tá normal Tá tranquila Vamos capturar aqui É nosso Hum Hum A localização de um siste Ou O plas Localização de um siste É mais importante Do que plascreta É bem mais importante Do que plascreta Não vou nem gastar O negócio aqui Com o plascreta Hum Talvez eu deva recrutar Mais um robozinho Para ajudar a gente Na busca Por locais Para a gente poder viver Hum Essa montanha aqui Fábrica de células Uma produção de fábrica de células Isso não é útil para mim Talvez Pela hegemonia Mas No mais Eu preciso dominar O deserto profundo Galera Isso vai me dar Um bônus Muito mais importante Para a facção Beleza Dominamos aqui O território Hum Plascreta Vamos lá Plascretinho Olha Talvez eu deva Botar uma milícia Aqui Acho que não né Vamos encher um pouquinho Nossa vida aqui Eu quero usar O nosso martelador Aqui Eu quero que vocês vejam O quão legal É o martelador Beleza Acho que já estou Com vida o suficiente Para usar Vocês verão agora Galera Eu uso o martelador Aqui Primeiro peraí Tem um arsenal Para a gente usar aqui Hum Eu vou aumentar A vida desse cara aqui Com água E a granada Desse cara aqui Vai ter um E Menos dano Quando o inimigo For atingido Por ela Dá menos dano Esse maluco aqui Fica invisível Fica invisível Fora de combate Beleza Eu não vou usar Esse personagem aqui Mas ele é muito forte Vamos lá Martelador A gente usa ele Galera E ele desbloqueia Para nós Um caminho Olha só Eu vou Vim para cá Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Olha o verme O verme Leva a gente Para o outro lado Do mapa Isso é muito legal Cara Isso ficou maneiro Para caramba Desse jeito Eu não gasto Absolutamente nada Por isso que Dominar um deserto Profundo Ajuda tanto a gente No começo Vamos lá O meu A gente agora Vai pegar isso aqui Oito dias Eu vou descobrir A localização De um sish E eu vou fazer A aliança Com os sish Alá maluco Olha isso galera Eu estou com 53 Isso aqui custa 48 GG Granadita Na granada Está causando Debuff nos caras Menos dano O ruim do martelador É que eu só consigo Mais marteladores Depois que eu pegar 5 mil de hegemonia Se eu não me engano No começo Eu não tenho condições De pegar marteladores Não Então eu vou ter que depender Dos marteladores Que eu tenho aqui No early game Vem aqui você Vem aqui você Pegar os bônus Aqui Aqui precisa de 37 De autoridade Mais plascreto Por estrutura Produção de coisa De quando Maluco Aqui parece que não tem Muita coisa boa Não Água não vai ser Interessante Aqui Vamos fazer Então Solar Dinheirinhos Fazer uma milícia Aqui Porque está Porque está todo mundo Muito longe Talvez seja Melhor ter Uma milícia Com os carinhas Defendendo Esse lugar Aqui Eu vou tomar Essa cidade Para mim E eu vou ter Uma produção De dinheiro Boa Vamos lá 20 Que gê Aqui Eu estou Tomando Lugar Para mim 49 Olha Nossa autoridade Vai demorar A crescer Agora Mas olha Olha como Que a gente Já expandiu Aqui É muito Legal Eu não Precisava Ter pego Essa região Aqui Para poder Liberar O recurso Que a gente Tem Mas olha Isso aqui Tem um deserto Aqui também Olha manutenção De estrutura Isso aqui É muito Bom Essa região Aqui Mas ela Não vai Tampar o deserto Do jeito Que eu queria Resolve Aqui Está na hora De pilhar Provavelmente Eu vou ter Que pilhar Umas regiões Aqui Vem pra cá Essa região Eu não vou Pilhar Não Que eu vou Tomar Ela daqui A pouco A região Que eu vou Pilhar Vai ser A região Daqui Do lado Essa daqui Não é útil Pra mim Vamos lá Pegar uma vidinha Andarinhos Do deserto Concluída GG A gente anda Muito mais Agora Agora a gente Vai pegar Bastante relação Com os Ciches Deixa eu ver Os efeitos Específicos Que são aplicados Mais poder Para milícias Os vilarejos Vizinhos Isso aqui É muito bom Mas eu não quero Isso agora não Mais autoridade Isso aqui é bom Mais autoridade Por a gente Naquele espaço De Naquele espaço Ali Onde a gente Ganha Segredo de Arrakus Isso vai nos ajudar Bastante Mais autoridade Por a gente Aqui Isso vai ajudar Pra caramba E o primeiro Lansrad O Lansrad É o seguinte Mano Nós Freemens Temos zero A gente Não vota A gente Só tem Influência E a autoridade Pode ser usada Pra gerar Rebelião Vamos lá Ver o que vai dar Esse Lansrad Aqui É o Lansrad Onde todo mundo Odeia a gente Beleza Conseguimos aqui Fazer O lugar Certinho Ae Beleza A facção eleita Ganha reputação Eu não vou ganhar Eu não vou ganhar A casa Trades Pode ser Boazinha Com a gente Ela é Late game A gente é Early game Não sei Talvez A casa EK Está imune A isso aqui Filho da mãe Beleza Acho que ao mesmo tempo Que eu vou ajudar A casa Trades Eu vou sabotá-los A facção eleita Ganha hegemonia Por região especial E Talvez eu Eu não tenho como ganhar Nenhum Ansrad No começo Mano Caguei isso aqui Não vou nem tentar ganhar Beleza A trades EK Ok Contrabandistas Agora estão se ferrando Aqui Beleza Não tinha nem como Ganhar aquela resolução Porque os frames Não tem Não tem foto Os frementadinhos Não podem votar Produção de recursos Estrutura de estadismo Olha Caguei para a estrutura Estrutura de estadismo Galera Na moral Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Aqui mano Eu vou produzir Só solar Só dinheirinho Vamos vir para cá Eu acho que eu posso 49 aqui Opa Tem inimigo vindo Para cima de mim Eu vou saquear Eu vou saquear Essa cidadezinha Aqui então Eu acho que eu consigo Fazer isso antes Ele me atacar Deixa eu ver Bota esse miliciano Aqui Granada Pronto Putz Esse cara É um saqueador Bem rapidinho Vou Achei um city Olha só O que vocês dão de bom Todas as produções Do vilarejo São aumentadas em 10% Isso é muito útil Eu dou 4 de água E recebo mão de obra Beleza É para isso que serve A água Na facção fremen A gente troca ela Por recurso Isso ajuda Para caramba Os fremen São muito bons Por causa disso Olha os caras Morrendo aqui no deserto Os caras estão morrendo Eu vou pilhar Olha o cara Tomando minha cidade Vai tomar granada Olha a rapidez Que eu ando Os fremen São muito rápidos Cara Vamos acabar com esse maluco aqui Pronto Morreu tudo Boa Estou com 50 agora Dá para tomar essa região aqui Dá para tomar Essa região aqui Para quem não está ligado Ela dá uma parada Que os fremen Olha só Com mais autoridade Vamos fazer o seguinte Esse cara aqui Vem para cá Que eu vou ganhar 54 de autoridade Nossa Eu vou conseguir cercar Praticamente Todo o território Que os fremen Isso vai ser maneiro Isso vai ser bom Para caramba Vamos lá Vamos tomar Essa região aqui Lembrando Cercar o deserto Dá um bônus Para nós É como se fosse Pegar uma área Dessa daqui Dessa Especial Dessa Como é que é o nome? Dessa área Região especial Aqui Cercar deserto É muito útil Recompensa 30 de solari Beleza Já pagamos Aqui o soborno Da guilda Conseguimos 2500 de hegemonia Nosso campo De especiaria Pode ser explorado Num lugar neutro É possível formar Aliança Com cins De fora do território Ok Ah Ok Estamos com Um bônus Quase subindo aqui Estamos com 2k e 800 Ok Beleza Já dá para construir Uma estrutura Aqui na nossa cidade Eu acho Que eu vou fazer O seguinte Hum Vida para unidade Experiência Nem pensar Produção de solar E autoridade Os fremen Tem que expandir Os fremen Tem que expandir Toma Missile Trouxa Beleza Toma Aqui a cidade Lá em cima Eu vou tomar Aquela cidade Lá daqui a pouco Beleza Tomamos 70 Caramba Cara 70 de autoridade Galera 70 de autoridade Deixa eu ver Se eu já posso Recrutar unidade Infiltrador Não quero Recrutar mais um guerreiro Você vem para cá Arrax Meu irmão Vamos lá Agora Esse prédio aqui É interessante Mais poder Da unidade Militar Essa cabana Caverna Cerimonial Interessante Esse prédio aqui Então eles não geram células Eles não tem Unidades mecânicas Estremem Pelo que eu pude perceber Por não terem Unidades mecânicas Olha só mano Manutenção de recursos Usina de processamento Usina de processamento Esse aqui Eu vou tomar aquela região Ali em cima Especial Eu vou tomar essa região aqui Se o custo dela for baixo Eu vou tomar essa região Para mim Estou só vendo Se eu treino Mais uma unidade Para ir para lá Ou não Vamos ver Meu robozinho Vai descobrir aqui Vai robozinho É dinheiro galera Usina de processamento É dinheiro Vai robozinho 722 o custo Ai droga Como é que eu posso conseguir Mais autoridade Como é que eu posso conseguir mais Aqui Custa dinheiro Vou ter que pilhar Mercado de Shohan Eu não tenho nem ações Para poder vender ainda Tá vamos fazer o seguinte Eu vou ter que pilhar Eu vou pilhar rapidão Vou conseguir dinheiro Para comprar isso aqui E com o dinheiro Que eu vou conseguir Com o dinheiro Que eu vou conseguir Eu vou simplesmente Tomar aquela cidade Ali em cima Aí sim Maluco Limite de central De pesquisa Mais produção De central Olha Central de pesquisa É importante Central de pesquisas O Sist aqui Tá com 79 Já já a gente Vira amigo E aumenta a produção De tudo O começo dos Framing parece ser Bem legal Não parece ser Chato não Vamos lá Vamos saquear Essa cidade aqui É uma cidade Com bônus especial Que vai ser útil Só no endgame Na moral E parece que o bônus Dela não é bom Agora Mata tudo Vamos lá Eu peguei Costumes nativos Beleza Mais autoridade Por os agentes Do espaço Lá Que eu coloquei Mais recurso Recebido Por sítio aliado Maravilhas No deserto Olha Nenhum curso De penalidade De autoridade Para anexar Um vilarejo Em uma região Especial Caramba Isso é muito bom Cara Rapaz Isso é muito bom Cada sítio aliado Dá bônus Cara Tem tanta coisa Que boa Menos dano De unidade aérea Deixa eu pensar Deixa eu pensar Adei Alacrabe Montarenadas São mais rápidas Montarenadas Mais rápidas São as montarenadas Dos vermes Que a gente vai De um lugar pro outro Sabedoria do deserto Acordo de pesquisa Olha E Vamos pegar isso aqui Logística de postos avançados Vai liberar Mais espaço Pra gente Colocar mais um cara No bônus Já rápido E ele vai dar pra gente Um bônus melhor Olha A casa trade Quer ser nossa aliada Trégua Olha Eu vou aceitar Porque a casa trades Não é má Com a gente E eles Não vão conseguir destruir Ninguém por enquanto Então vamos ficar de boa Com a casa trades Agora Vamos lá Vamos pilhar Pilhar A gente dá um dinheiro Bão Agora a gente tá Girando mais autoridade Aqui Será que eu consigo vender Pra casa trades Spice Deixa eu ver Vende uns 200 Uns 100 Spice Com o dinheiro Nossa eles não aceitam não é Deixa eu aumentar um pouquinho Pra eles 140 Eu preciso de um dinheiro Bom pra eles 200 Ah eles não tem dinheiro né Vamos lá Pronto Negocia com eles Estamos com quase o dinheiro Necessário Pra poder fazer o que eu queria E é poder pegar Essa autoridade aqui Mas eu acho que eu não preciso Mais dela não Deixa eu ver Tenho 122 já Já dá pra anexar Aquele lugar especial Lá em cima E aí a gente vai poder 96 aqui A gente vai tá quase Cercando esse Deserto aqui galera Caramba mano Vamos lá Vamos passear de verme De novo Vamos vir aqui Na velocidade Ae Vamos lá Vermes Vamos vir pra cá Olha lá Chama o verme Meu amigo Isso é tão legal Contrabandistas Não Vocês eu vou destruir Muito provavelmente Contrabandistas eu vou matar Recolhe aqui A autoridade Que tá aqui Pronto 196 de autoridade Maluco Os fremen Os fremen Tem potência Olha a velocidade Que a gente anda No deserto No deserto Fora do território Não Nosso território Esses caras Tem um potencial Muito bom De Combate Casa Casa e caça Não Não vou fazer comércio Com vocês A casa e caça É uma casa Que eu quero destruir Vou me gritar mais nos caras Amorçador Jogar granada nos caras É tão bom Me parece que os fremen não tem máquinas Ou arma de longo alcance Para ajudá-los Eles dependem única Exclusivamente de Desse tipo de estratégia Que é crescer rapidinho Beleza Sean Deixa eu ver aqui Uma parada Deixa eu ver As paradas deles aqui Ocultar rastros As unidades militares Aliadas na região E suas vizinhas Ganham cultiva Unidade inimiga Sofre menos velocidade Isso aqui não é tão bom Só se eu tiver vizinho De algum inimigo Montar verme de areia Ainda ouvindo da região Não consome marteladores Ah, isso aqui é legal Não consumir marteladores Seria muito interessante Mas peraí Como é que eu ganho isso? Tem que estará contra a inteligência? Ah, não Precisa Nível de informação Sobre a Hacks É insuficiente Hum Vamos colocar um agente Na geração de Showa Então Dinheiro Vamos lá Do Lance Raj Não adianta Não ganho nada Nós estamos ouvindo Lance Raj Já já E eu não tenho nada Para eles Talvez eu consiga usar Autoridade Para sabotar A decisão de alguém Causar rebelião Na cidade de alguém Talvez não seja Uma boa ideia Mas eu vou ficar de olho Deixa eu ver Os negócios aqui Que tem para pegar Eu quero muito pegar Sabe o que? Autoridade Pronto Vou começar a pegar Autoridade Pelo mapa Boa Lance Raj Está em sessão Eu posso aplicar Aqui Velocidade de conclusão Desenvolvendo Estadismo Aumenta E todas as facções Ganham velocidade De conclusão De economia Rapaz Posso sabotar Isso galera E se eu sabotasse Isso Vamos aplicar Aqui Vamos lá A facção Que conseguir Isso vai ter Rebelião Ó Se essa resolução For aprovada Todas as facções Sofrem uma rebelião Caramba Deixa eu pensar Tá Olha Vamos colocar Tudo que a gente tem Aqui Vamos lá Ah Rejeitado Ok Então eu tenho Que utilizo Então funcionou A dissidência Dos framing Ela faz com que Um projeto Não seja aprovado A inteligência artificial Ela vai escolher Toda vez que a gente Fizer isso Não aprovar Isso aqui Pra não se prejudicar Isso é muito bom A gente acabou Com eles aqui Eu joguei Eu joguei Recurso ali Pra testar Se funcionava Porque A ideia É de que Não Eles não teriam A coragem De aprovar Pra não ter rebelião Cara Isso é muito bom Cara Eles se ferraram Bonito Peguei 5k De hegemonia Cerca um deserto profundo Garante controle Sobre ele Marteladores São gerados Passivamente Atraem verme De areia Maiores Podem percorrer Distâncias maiores Beleza Então agora Os marteladores Estão enchendo aqui Eu não sei Se vocês estão vendo Ok Aqui Eu acho Que eu preciso Produzir Solar E com Economia Usina Nossa Dá pra fazer Uma usina Aqui Aí é foda Vou colocar Uma milícia Aqui Vou colocar Uma milícia Olha aqui A casa EK Tem uma Olha um City Ficamos amigos Do City Alice Com o City Pra receber O bônus Todas as Produções Do vilarejo São aumentadas Em 10% Vamos lá Vamos ver Vamos ver O bônus Olha 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 Mais 8 Mais 60 Olha Valeu a pena Todos os Bônus Aumentam em 10% E eu não preciso ir lá Eu não preciso De um emissário Lá no território Do Sish Vamos fazer o seguinte A gente tem uma parada Aqui né Ganhar autoridade Ou libertar o vilarejo De inimigo Vamos libertar o vilarejo Dos caras Do Do jugo Dos EK Aqui Pra gente Poder ganhar Um pouco Hoje A gente está Em paz Com eles Não A gente está Em paz Com os Atrade Pra gente Ganhar Bônus De autoridade Continuar Nossa Expansão Galera Caramba Mano Esse Esses caras São muito bons Cara Sendo muito sincero Aqui Marteladores Ocultos Eu vou pegar Isso aqui Isso aqui Vai me ajudar A me mover De um lugar Pro outro Sem gastar Meus bônus Eu não sei Se eu consigo Mandar Esse Carinha Daqui Pra lá Estouro alto Unidade Ferida Olha Não Por que vocês Estão Estranho Vindo pra cá Eu vou destruir Esse vilarejo E casa Aqui E eu vou Libertar Esse vilarejo Aqui Fazendo isso Eu consigo Que o meu inimigo Ele não tenha Como é que eu posso dizer O temperinho Dele aqui Nossa Olha isso Galera Olha por onde Os caras vão Ei jogo Troll Pera aí Olha a velocidade Que esse cara Tá andando aqui Malu No deserto É muito rápido Cara Os framings São muito rápidos Tô gostando Demais deles Vamos fazer Aqui Míssel Pra atirar Do inimigo Aqui do lado Vamos pegar Você e você Malu Que facção Legal Eu ainda não tenho Nenhuma unidade Que eu Ache boa Meu inimigo Não tá aqui Não né Vamos lá Eu vou tentar Liberar esse vilarejo Aqui Ao liberar O vilarejo Eu acredito Que eu Prejudico Eles Na produção Olha isso mano Olha as unidades Neles Corre Fremens A gente corre mais do que eles no deserto A gente simplesmente corre mais do que os caras A gente corre mais do que eles mano Olha isso cara Vamos manter posição aqui Cara a gente é muito mais rápido que eles É muito engraçado Eles não conseguem correr Vamos pegar o verme de areia aqui Se eles tentarem tomar a cidade da gente A gente martela verme de areia neles Achar um sítio novo aqui Me dá esse bônus aqui pra mim No meu território tem uns bônus inúteis aqui na moral Tem uns bônus que eu simplesmente não quero Vamos lá Isso aqui é ruim Aliança firme Mão de obra Deixa eu ver Herdeiro de Arrakis Vamos pegar esse aqui Não por enquanto não Por enquanto eu vou pegar esse não Cada sítio aliado dá chance de detectar uma operação inicial A gente tem inimiga Isso é bom Apoio do Lansbrad Equipamento furtivo Tem coisas aqui que são legais Produção de solare Não, não quero essas coisas ainda não Produção por... Vamos pegar esse aqui Por região especial controlada Vamos lá Vamos segurar esse lugar aqui A gente tem que segurar aquele lugar ali Vamos pegar mais um escaramuçador Mais um escaramuçador Vamos ver como é que está aqui na cidade Aqui eu não vou construir mais nada Aqui talvez seja bom Colocar Mais uma unidade aqui Vamos colocar um bônus de estadismo aqui Pra gente poder ter velocidade nas coisas Central de pesquisa Acho que aqui tem mais um bônus central de pesquisa Beleza Beleza É o máximo que eu vou gastar com Flascreto aqui Vai demorar pra gente liberar essa cidadezinha aqui Mas a gente vai acabar com a... A capacidade deles de... Se defender Enquanto a gente ficar aqui dentro Não tem problema Eles vão vir cada vez maiores É Era o que eu esperava Os caras vieram cada vez maiores ali Era meio óbvio A cidade deles está ali do lado, né? Nossa senhora Eu acho que eu consigo acabar com eles Eu consigo ganhar mesmo assim Eles mataram uma unidade minha Mas eu consigo ganhar Era meio óbvio isso, né? Eles matam uma unidade minha Mas eu ganho deles Eles não sabem Mas eu vou ganhar tanta autoridade Por libertar essa cidade aqui, maluco E eles vão ter que se ferrar Pra conquistar ela de novo Talvez eu cerque essa Parada de água aqui também Mais um siste descoberto Ahm... Água por Flascreto Ótimo Isso aqui Mais produção de solar E quando eu virar amigo deles Nossa, mas tá tão longe de mim Fazer o quê? Hum... Beleza Vou mandar o carinha pra cá Ahm... Esse guerreiro aqui pesado Vai ajudar também Ah lá eles, galera Se curando Ah, mano Um dia eu vou jogar de E.K.S. também Parece ser uma facção fo... É... Focada em ganhar Lansrad E... Na economia também É uma facção legalzinha de jogar Recolhe isso aqui Vamos liberar essa cidade aqui Aê! 220 de autoridade Maluco Esse bônus aqui é muito bom É bom demais, cara Pronto Arrakis Arrakis Será livre O que o Lid comandou? Nós vamos ajudar Se pudermos Vamos atacar aqui A cidade aqui do lado Esse cara vai morrer da granada Ele passou pelo deserto profundo Idiota Não é que pode ser tão idiota, galera Arrakis é a nossa casa Pronto Vamos tomar aqui Uma hora a gente vai ter cercado esse deserto aqui A gente vai tomar aqui E aqui O próximo que eu vou tomar vai ser esse aqui No que a gente cercar o deserto O inimigo não vai poder fazer nada Coloco aqui Produção de Shon A primeira facção que eu vou destruir vai ser os Zekas Logo em seguida os contrabandistas Agora eles vão ter que retomar a cidade, galera Mas ela não pode ser tomada por enquanto O que a gente acabou de pegar Vamos pegar esse recurso aqui Não ficar parado aqui Pedaços de espaçonave Olha isso, mano Os frames não tem capacidade industriais das casas maiores Para competir com eles no ar Eles precisam coletar peças de espaçonave para montar aeronave Legal A minha dúvida sobre os frames não terem aeronave Ela era legítima Eles não tem mesmo, não Eles precisam de peças de aeronave Ah, a gente conseguiu uma unidade nova aqui Esses caras são, tipo, muito fortes Vem pra cá Agora que eu tô quase cercando o deserto É melhor pegar isso aqui Herdeiro de Arrakes Isso aqui vai me ajudar muito Quando eu cercar Esse deserto grandão aqui E ganhar um bônus deserto profundo Ganhei o bônus aqui Resolvi aqui O negócio Acho que não tem nada útil Vamos pegar Tecnologia militar, vai O negócio é o seguinte Deixa eu ver Eu acho que aqui Opa, terminei Terminei a construção de solar e autoridade Acho que eu vou estar fazendo algo de água agora, né Tô precisando de água por causa da manutenção do comércio Com os outros caras, né Pilarejos e outras paradas O negócio é o seguinte Como que eu... 108 Aqui é 107 Vamos vir pra mim primeiro Vamos tomar esse daqui que dá dinheiro primeiro Eu não vou precisar tomar esse outro aqui Lunds Raj vai começar Eu tenho especiaria pra pegar aqui Eu tenho especiaria pra pegar em vários lugares, mano Vamos lá Eu acho que eu não vou aplicar rebelião em ninguém Por enquanto Sinceramente Ninguém Curso de construção de estrutura Todas as facções Olha Me opor Se essa resolução for aprovada Ah, tá bom Eu vou Botar uns 20 aqui, vai Não importa quem vai ganhar os outros bônus ali Eu não... Minha influência não serve pra nada Vamos botar Botar 60 50 aqui, vai Vamos lá Ganhei? Haha Rapaz, ganhei Meu custo de infraestrutura diminuiu agora Que interessante Ahn Meu custo total de infraestrutura Ou apenas o custo Deixa eu ver Ah, 25 Diminuiu o custo total Tá, vamos fazer o seguinte Ahn Eu quero pagar menos aqui Quero pagar menos Vamos vir aqui em cima Vamos tomar essa região aqui pra gente Eu acho que a gente tá tendo um ótimo começo aqui Quem discorda tá errado Como a gente tá fazendo fronteira com os inimigos Eu vou botar isso aqui Pra gente tacar míssel nos caras Eu não quero míssel aqui Não quero inimigo do meu território não Vamos lá Tomar a região de Kulab Casa Trades Ahn Quer trocar Spice por inteligência Eu aceito Beleza, eu aceito Vamos ter que pegar mais Spice aqui Quando a gente tiver um dinheirinho bom A gente fabrica mais Mais recolhedores de Spice, né Vamos pegar Se eu pegar esses Spice aqui Eu não vou ficar gastando grana não Beleza Pega esse aqui também A gente tá com uma deficiência Na fabricação de Spice Mas isso vai Isso vai acabar A gente vai voltar ao normal Feja a taxa de câmbio Olha Acho que não, hein Produção de solário Por si este aliado O riqueza de Arrakes é melhor Aliança firme Eu vou pegar isso aqui Pronto Tomamos a cidade aqui Esse cara aqui Pegou o Spice Nessa região aqui Vamos lá Dinheiro Estamos ficando sem água Mas já já A gente recupera essa água Vamos vir aqui pra cima Vamos tá cercando o deserto agora, galera Vamos ver o bônus Que a gente ganha Por cercar um deserto Não tenho a mínima ideia De qual que seja o bônus, tá Talvez seja um bônus De hegemonia E esses bônus De hegemonia Tendem a ser bons Eu não vou nem tentar Tomar o mercado De ações, cara Tão difícil Que vai ser a parada Pronto Esses caras batem Todo mundo tá na frente Isso aqui é muito legal Aham Eu não quero dinheiro De você, minha querida Quero que você Morra sufocada 118 Falta pouquinho Pra gente ganhar, hein Pouquinho, pouquinho Beleza, terminamos Ganhamos a água Que tava faltando Na construção 110 Vamos pegar aqui Um pouquinho de spice 114 Falta pouco pra gente Cercar o deserto inimigo Pouquinho, pouquinho, pouquinho 117 Boa, 118 Olha os caras aqui em cima Conquistando a região Safada Vamos pegar isso aqui Que é o que aumenta O dano Das unidades militares Na real É, vou pegar isso mesmo Fábrica militar Fábrica militar Vai me ajudar bastante Aumentar o dano Das minhas unidades Cara, os framings São bons demais Agora eu tô precisando De grana Pega, pega, pega Pega, pega Pronto Pronto Compensei a falta De spice Deixa eu ver uma parada aqui Acordo de pesquisa Isso aqui seria interessante Mas eu não tenho como fazer agora Vocês querem isso aqui? A trades Eu te dou 100 Você me dá 50 disso aí? Vamos lá Acho que foi 200 É Ah, foi insuficiente Beleza Não tem problema A trades A impressão Meu conseguimos Cercar um deserto Aqui profundo O prazo De pagamento Termina em breve Vamos botar Lá em cima A taxa de pagamento Oh, caralho Aí Botamos lá em cima A taxa de pagamento Da parada aqui Isso aqui Eu vou precisar De Isso aqui Eu vou precisar De central de pesquisa Pra produzir solar Por que eu não consigo Um câmbio de especiaria Melhor Estranho Vamos vir direto pra cá O próximo dinheiro Que eu conseguir Eu vou mandar um burrinho Vim aqui Pegar mais especiaria Pra mim Acho que eu consigo Fazer os 283 Aqui Não preciso ficar desesperado Pronto Vou recrutar um burrinho Pra ele vir aqui Caramba, mano 283 283 Pronto Consegui Pode colocar na metade Aqui Eu vou colocar um burrinho Ali pra gente Conseguir fazer As paradas O inimigo Veio aqui Tentou tomar Essa cidade Pra ele Eu não vou deixar Eu vou saquear Todas essas cidades Aqui O que que não contou Como se eu tivesse cercado Ah Contou como se eu tivesse Cercado Deserto Profundo Ele tá amarelo aqui Opa Esse Ciche Agora é meu aliado Vamos lá Bônus de produção de Solari Vamos pegar esse bônus 150 Rapaz Vamos lá Meu burrinho Pra qual lugar Eu mando esse burrinho Pra cá Pra cima É mais seguro Vamos mandar pra cá Beleza Pega o bônus Aqui no meio Liberei mais um carinha Pra trabalhar Em Arrakes Vou colocar ele no meio Vou colocar ele Pra pesquisar coisas Aqui Cara Os framing São muito bons Galera Vamos pilhar Essa cidade Aqui Eu vou pilhar Todas as cidades Que são potencial Econômico Pra gente Coloca esse cara Aqui Mais água Tem vento aqui Não tem um vento Muito bom Mas eu vou pegar Mais coletor de água Aqui Pilhagem bem sucedida Próxima cidade E tem uma maravilha Mais produção de água Talvez seja um bom lugar Pra mim Mas não É melhor não Porque senão O inimigo vai ter Se eu deixar essas cidades Aqui O inimigo pilha elas O inimigo toma elas As pilha elas É bom eu pilhar primeiro Hihihi E aí Vamos pegar o que tem aqui Pra gente Conseguimos um bom dinheiro 187 O que que é isso aqui? Um labitóptero Olha Talvez o labitóptero Conseguiu visitar Regiões especiais Já tem uma aqui Visita essa daqui Depois visita aqui Eu acho que já tem 8 Já Filha Deixa eu ver Produção de mão de obra Quando o vilarejo Vem uma estrutura de gada Eu acho que dá pra gente Fazer isso aqui Não dá? Aproveitar os bônus Expansão com qualidade Produção de solare Quando tem mais Recurso de economia Aqui Deixa eu ver Mais velocidade De acrutamento de agentes Passa pra milícia Rapaz Eu preciso de defesa Contra o meu inimigo Que tá do outro lado ali Vou fazer um grupo Bem poderoso aqui O negócio é o seguinte Aqui tem dois de vento apenas Vamos fazer Uma base militar Aqui pra tomar menos dano Aqui vai ser defesa pura Maluco Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mas silo de especiaria Eu não preste Só se eu tiver Com um bônus Do outro lado ali Vou botar A estação de monitoramento Aqui Eu não vou expandir Mais pra cá não Ele já tem um herói mano Ah tá O que acontece É que os inimigos Eu me lembro dessa facção Muito bem Não é que ele já tem um herói Eles conseguem Como é que se diz Os desgraçados Conseguem fazer Aquilo que a gente chama De Dar título Pros heróis né Templo Algabe Isso aqui dá Melhoria na relação Com os ciches Produção do recurso Associado Embaixada Vamos pegar Esse templo aqui Que deixa a gente De boa Com os ciches Que a gente tem De aliado A gente Pilhou aqui em cima Vamos vir pra cá Cadê o robozinho Que veio pra cá Vem pra cá Agora o robozinho Difícil saber Quando ele chegou Não tem nenhuma marcação O jogo não avisa Quando o robozinho Chegou Eu poderia fazer Mais um Carinha desses Aqui de especiaria E mandar eles Pro outro lado Que eu vou fazer Vamos curar Os personagens Aqui Eu vou recrutar Mais um Escaramuçador Riqueza de Arrakes Conseguimos Vamos pegar Herdeiro de Arrakes Depois Irmandade de areia Esse aqui De Shouan Pra ganhar Mais temperinho Rede de ciches Também importante Rapaz Estamos voando Aqui Baby We're flying Baby Vamos liberar A cidade dos caras De novo Aqui Olha só Dá pra causar Revolta aqui Dá pra gastar 80 E ganhar 80 E Você ganhar 50 É o seguinte Todas as facções Ganham guarda De lancerade Isso aqui Não pode ganhar Se isso aqui Ganhar Se isso aqui Ganhar Vai ter Rebelião Inteligência Imperial Manutenção Isso aqui É bom A facção Eleita Ganha Manutenção De Solari Vamos pegar Isso aqui Conseguimos Isso aqui Foi aprovado Vai ter Rebelião Em todos os lugares Pena que a gente Não ganhou Isso aqui Os caras Ganharam Da gente Bom Aparentemente Os caras Sofrem Com rebelião Quando eles aprovam Aquilo que O povo Não quer Olha os caras Aqui Beleza Burrinho Vem pra cá Eu preciso De plascreto Galera Deixa eu ver Aqui Autoridade Vamos pegar Aqui A gente Gastou Autoridade Então é melhor A gente Recuperar O que a gente Gastou Aham Infraestrutura Tem muita Coisa Boa Aqui Pra gente Fazer O robozinho Já visitou Dois lugares Visita agora Mais um Aqui Eu vou mandar Os guardas Do Lanzrad Pra essa direção Aqui Eu não sei Se eu vou Tomar a cidade Eu vou Quilhar a cidade Vizinha aqui Não Não vou Quilhar De novo Não Não precisa Vou mandar Esses guardas Pra cá Vamos soltar Essa cidade Aqui de inimigo De novo Vamos de novo Liberar Essa cidade Os caras Não se cansam Vamos vir aqui Os contrabandistas Estão bem Aqui Do nosso lado Vamos vir aqui Não vou deixar Você ter Esse tempero Aqui Meu amigo Isso aqui É meu Aqui Bota mais um Trabalhador Aqui Pra pegar O Spice Olha que maravilha Cara Eles simplesmente Não precisam Dominar o lugar Pra poder Capturar O O bônus Do lugar Eu só mando Os caras Desenvolvido Não vou deixar Não vou deixar Você tomar Essa cidade Pra você Os mísseis Vão voar Na sua força Do jeito Que você Merece Você escolheu O pior lugar Pra poder Conquistar Vamos deixar Vamos deixar Vamos deixar Os caras Aqui Seriam Os guardinhas Arrakis Enquanto a gente Treta Liberar Essa cidade Aqui Deixa eu ver Aqui Não dá pra Construir mais O que eu quero Aqui Mas o bônus Que eu queria A gente já tem Beleza Pegamos Isso aqui Eu preciso Achar mais lugares Especiais Aqui pro Robôzinho Deixa eu ver 4 de 8 Malu Caramba Robôzinho É sacanagem Né Robôzinho Vamos vir pra cá Agora Pra se recuperar Pra não perder Vida Esses caras Aqui Vamos jogar Chamariz Aqui Pronto Vai voar Verme Em vocês Trouxa Vocês vão Tomar Verme Mantém Posição Vai vir Verme Vai comer Eles Galera Aham Operação Detectada Local De interesse Investigado Descobrimos Aqui a parada Os bônus Estão vindo Com tudo Agora Vamos pegar De novo Aqui Vamos pegar Um negócio Aqui Unidade militar Na facção São treinada Com velocidade Aumentada Eu vou prejudicar Os caras Lá em cima Ganhe poder Isso aqui Não é bom Isso aqui Eu não vou querer Esse bônus Aqui não é Não é de meu interesse Esse bônus Aqui não é de meu interesse Não vou querer Não Os caras Os caras Vieram me atacar Idiotas Muito burros Míssel voando Em cima Dos caras Eles vão ser Tudo comido Daqui a pouco Eles vão ser Comido Mano Tem quase certeza Deixa eu ver Como é que falta Aqui Nossa Pera aí Vem aqui pro meio E pro meio Ponta também Nossa Esses caras São muito loucos De passar pelo deserto Com O chamariz Aqui de verme Ok Passaram Fazer o que? Hum Isso aqui Me dá guilda espacial Vou pensar Talvez Vale a pena Pegar Vamos fazer o seguinte Vamos mandar Todo mundo pra cá Ficar longe Da parada Ali Deixa eu ver aqui Cinco de oito Eu não sei quais regiões Mas eu posso explorar aqui Que sirvam pra dar bônus Pra essa mulher Esse helicóptero Beleza Meu inimigo não vai conseguir Tomar esse lugar de mim É tudo meu Vira uma baita Tempestade de areia Do lado deles Os caras estão ferrados Mano Esses caras estão muito ferrados Tempestade de areia Vai acabar com eles Aqui Vamos fazer um negócio De vir pra cá Os três Vamos liberar Essa região Aqui pra nós Vamos fazer o seguinte Cadê aqui? Constrói Produção de influência Conhecimento Ou ganho de hegemonia Ganho de hegemonia Melhor Ganho de hegemonia Vai me ajudar A não ficar pra trás As outras facções Aí Liberamos a cidade De novo Cara São muito atalhos Velhos Vamos vir aqui Vamos usar isso aqui Eu vou usar isso aqui Vamos vir aqui pra areia Que eu vou fazer o seguinte Eu vou usar isso aqui com vocês Martelo Pra vocês virem pra cá Tomar essa cidadezinha aqui Tomara que funcione Pronto O verme tá levando eles aqui Isso é muito legal Não cara O quanto custa pra tomar essa base aqui 149 Ela dá Ela dá um bônus muito melhor Mais especial Ela dá um bônus melhor Do que o bônus que eu esperava Mais água Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Peças de espaçonave Pra gente poder recrutar espaçonave Aqui Agora eu preciso de água Shit Droga Beleza Eu vou guardar Eu vou guardar Vamos lá pra cima A gente não pode deixar o inimigo Pilhar os lugares E conseguir as regiões Vamos acabar com eles Sufocar a economia dos inimigos Seis de oito lugares Observados aqui Ok On vector Ah, eu não tenho certeza Se eu vou encontrar Alguma coisa boa pra cá On the move Received Mas vamos ver Listening Eu vou vir aqui em cima Eu vou saquear esse lugar aqui Aos poucos Eu vou liberando O território inimigo Eu vou prejudicando o inimigo On duty Vamos vir aqui Com os nossos carinhas Embora eles não sejam Sists Eles conseguem andar Muito rápido Talvez eu deva tomar Essas regiões aqui Deixa eu pensar Solicitação de comércio Ah, acho que não Meu amigo Deixa eu ver Outra solicitação Aqui Mais produção de solar Acho que isso aqui Seria interessante Isso aqui é melhor pra mim Pronto Isso aqui é bem melhor pra mim Vamos fazer o seguinte Vamos tomar essa região aqui Pra ela ter um bônus interessante Depois a gente se vira Destruindo a base dos caras ali Peguei aqui com os três caras Eu acho que com esses caras aqui Dá pra tomar essa base aqui Se não der Bom Paciência Vamos lá Acho que eu vou saquear aqui Muito caro tomar esse lugar aqui É, me parece que a gente mata esses caras aqui Passa esses guardas O Lund's Dragon Irmandade Transparência Cara, tem uns bônus interessantes aqui Tem uns bônus aqui muito bons Sabedoria do deserto Olha Vamos pegar esses bônus aqui roubados Olha Tem umas paradas aqui Que eu não sei se vale a pena pegar Por a gente não ter nave Eu não sei se vale a pena pegar Estou pensando aqui Onde é que foi o robozinho, cara? Ah, descobrimos um lugar Olha isso Vamos vir pra cá Sete de oito, galera Lund's Dragon Vamos lá Velocidade Isso aqui não pode ser aprovado, tá? A casa é casta Imune aos dois Forças armadas Desenvolvimento Cara, isso aqui Estadismo Olha Isso aqui não pode O de forças armadas Não pode ser aprovado Não pode ser aprovado Vamos votar contra A facção eleita Vem ao Solari Vou votar em mim Vamos lá Vamos lá Caramba Vai ter revolta Vocês vão ter uma rebelião Seus trouxas Vocês vão aprender A me respeitar Ah lá Atingi 10k De hegemonia Galera Eu sou o que mais tem hegemonia Eu tenho 11 mil Caramba, maluco Caramba É a vantagem Frémica Vamos gastar uma grana Agora comprando coisas No mercado de ações Aqui Vamos lá Tem um herói disponível Oteim Ele parece ser um herói De longo alcance Essa mulher aqui faz o que? Ela é furtiva Olha Essa não é a mulher do Atreides? Filha da famosa Velocidade a curta distância Cara Eu não sei se ela é boa Porque eu quero Ataque coordenado Outra unidade longa Isso aqui é ruim Eu vou pegar ela Nossa, custa dinheiro Os heróis dos Fremen? Caramba Não tinha ideia Mais influência Eu vou guardar O próximo espaço aqui da cidade Pra ganhar o bônus Ela é uma assassina, cara Ela anda invisível Eu não tenho ideia Olha esses caras vindo aqui Os inimigos estão vindo pelo canto ali Será que eles vão Defender a cidade deles? Ou eles vão Atacar a minha? Eu tô na dúvida agora Eu não sei o que eles vão fazer, cara Deixa eu ver Falta um lugar especial Pro Lab Toptero revelar Pra gente ganhar o bônus aqui Da missãozinha Que eu nem sei qual é Mas deve ser um bônus interessante Um lugar Cara, eu tô com muita grana, galera Tô com muito dinheiro, cara Dinheiro pra caramba Ah lá Olha esse Gui A rebelião A rebelião que eu causei Com o Lance Rod Meu amigo Isso é muito legal, cara Eu tô gostando de verdade Dessa facção aqui, cara É muito legal As unidades militares Nessa região Se prejudicam Pronto Vamos prejudicar o inimigo aqui Eita Os caras Meu agente Foi capturado Ah, mano Esse agente Esse agente Vai ficar preso Beleza Tentei Vamos pegar suprimento Pros soldados Pra eles não morrerem de fome Ah lá A rebelião, cara Os caras tão todos Fudidos aqui, mano Vamos jogar granada neles Jogar granada nos caras Meu que maldade, cara Bom, parece que eu presenciei Um verme aqui Vou pegar isso aqui Beleza Pronto Parece que eu consegui o que eu queria Interessante Não Não Minhas unidades se mataram Eu acabei de perder duas unidades aqui Minhas unidades acabaram de se matar Minhas unidades foram pra cima dos caras no deserto e se mataram Parabéns, jogo aí, ó Vamos lá Usina de reciclagem Eu vou reciclar dinheiro Por Autoridade? Acho que não Inteligência é melhor, né? Life Is in the service of life Acho que não, né? Inteligência é bem melhor aqui Vamos lá Ahn Mais plascreto Pelo amor de Deus Ou eu pego um bônus interessante aqui Produção de marteladores Isso aqui é bom Mas eu não quero isso agora, não Mais economia Olha Vamos pegar a produção de pesquisa nessa parada aqui Vamos pegar os prédios únicos de facção primeiro E vamos fazer o seguinte Onde é que precisa construir água A gente bota água, né? Aqui tem dois de vento Aqui tem quatro de vento Aqui tem quatro de vento também Faz água aqui Cadê? Já tem água aqui Ué, que estranho Como é que eu uso coletor de água aqui? Não tem coletor de água nesse lugar aqui? Ou eu já fiz? Ué, que esquisito Olha aqui What? Que zoado, mano Não tem coletor de água aqui Que estranho Deixa eu ver o negócio Não tem como fazer Quantidade máxima alcançada Ah, tá Tô viajando, mano Coletor de água tem outro símbolo Que é esse aqui É um outro ícone Ah, tô viajando, galera Esse jogo é muito maneiro Me fez viajar Essa facção aqui Eles são genuinamente bons A rebelião tá rolando até agora, mano A economia dos caras Todas ficou quebrada Por causa das rebeliões Que o Lansrad causou neles Eu vou capturar isso aqui Cadê minha heroína chegando? Nossa, ela é muito rápida Ela é muito rápida Boa Chegamos aqui É nosso Captura, menina Pronto, capturamos É nosso Agora eu vou fazer o seguinte Corre pra cá Tá chovendo o recurso aqui Vamos pegar esses carinhas aqui Eu não consegui tomar essa cidade aqui, né? Eu não consegui tomar essa cidade aqui, né? Sim, mas agora eu estou Agora eu posso tomar a cidade, trouxa Vamos pegar o martelo chamariz? Não, isso aqui é melhor Negócio é o seguinte Martelo chamariz aqui Não funciona muito bem Poderia tomar essa cidade aqui Mas não vale a pena Pegamos mais um bônus O próximo siste tá onde? Ahn Milícia ganha mais vida? Isso é bom Mas eu tô com recurso insuficiente O tanto por enquanto não rola Por enquanto não rola Não vai rolar Seguinte, galera Martelador Martelador vem pra cá Martela aqui E me leva pro deserto aqui Ué, não tem como não? O verme de areia não vai chegar nessa área aqui, não? Nossa, ele chega num lugar bem perto Beleza, eu vou andando então Não tem problema Olha, herdeiro de Arrakes Lugares vizinhos ganham bônus E as milícias tem mais poder Caramba, mano Era isso que eu queria Com um lugar capturado Era esse o bônus que eu queria pegar Bom, os de lá não conseguem chegar com o martelador Mas vocês conseguem, eu acho Vamos ver aqui Para de andar, caralho Pronto, vamos lá Eu acho que esses aqui conseguem chegar Vamos ver aqui Vamos usar o vermezinho aqui Vamos construir aqui uma parada boa Um bazar Conta como economia Forças armadas, estadismo para fins de bônus Começa com sish, água Olha Ótimo Vamos pegar esse bônus aqui Os sish agora Os fremen agora Vão conseguir ser amigos de todo mundo Ao mesmo tempo em que eles Tomam todas as terras dos inimigos aqui em cima Vamos tomar essa terra aqui Cadê os carinhas? Estão chegando de verme? Aí Chegaram de Kombi De van É muito massa Eu tenho dois olhos Eu tenho dois feitos Pronto Unidade longo alcance ganha furtivo Ah lá, ela mata e ganha mais inteligência 5 de inteligência por kill É nosso GG, maluco Esse bônus aqui É o bônus de especiaria na região Maravilha Bom galera Já deu pra ver como é que são os fremen A gente jogou bastante com os fremen Pelo menos Eu fiquei satisfeito com esse começo aqui com eles Achei que eles foram muito bons Não sei ao certo como é que vai se dar o resto da campanha Se vai ser muito difícil Se vai ser perigoso e tudo Mas definitivamente Foi um bom começo aqui Acho que não tem mais nada pra pegar aqui Fábrica de plascret Vou pegar isso aqui Vamos tomar essa região logo E demora pra tomar a região Eu tô com 260 de autoridade Bom 25 11k de hegemonia Eu tô na frente de todo mundo Por uma largada muito grande Bom, é nosso galera Vejo vocês no próximo episódio De Dune, Spice War Essa foi a primeira Pancadaria com os fremen aqui Bons hein Rush Prenético Porradaria no early game Expansão rápida E tomada de território É isso galera Fui